Bom dia pessoal, começando aqui um vídeo, esse dia maravilhoso, quero pedir desde já para vocês que estão vendo esse vídeo, se gostar desse vídeo, merece um joinha, curte, compartilha, se inscreve no nosso vídeo que sempre a gente tem, fazendo mais, além de receita, tem várias coisas de saúde, a gente está trazendo para vocês aqui. E começando aqui o vídeo então, quero falar aqui das vitaminas, que é a pitaya, conhecida como fruta do dragão, é muito boa, é muito boa essa fruta aqui, é excelente, é uma fruta praticamente exótica, pouco tempo que surgiu essa fruta aqui, muito boa, então está falando das vitaminas dela. Ela é rica em vitamina C, também tem as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3 e minerais, potássio também. Ela também, ela é rica em fibras e portanto ajuda no trânsito intestinal, a pessoa tem intestino preso, ou no dia a dia, enfim, ela é bom para o intestino, sabe, tem pessoa que tem o intestino irritado, né, daí aquela coisa toda é complicada e ela é ótima para isso também. Ajuda no emagrecimento, né, e no combate ao diabetes, excelente também essa fruta. Ela, como ela combate o envelhecimento? Ela combate o envelhecimento precoce, ela é rica em antioxidantes, que é muito importante isso aí, retarda o envelhecimento. Ela combate também o colesterol ruim, LDL e aumenta o colesterol bom, que é o HDL, né, que é o bom colesterol. Ela estimula o aumento de glóbulos brancos também. Como ela tem ômega 3, ela é ótima para o coração. E, encerrando aqui o vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição para vocês, aqui embaixo, aqui, visita esse canal lá, da bautora Patrícia Leite, né, ela vai abordar esse aqui muito legal, da maneira que vocês vão estar aprendendo mais e mais com ela, vocês podem estar precisando de um desses nutrientes aqui, esse aqui é eficaz, não há doença, não descartando os médicos, lógico, se você já está com enfermidade, visita aí seu médico aí, mas há um forte aliado, essa fruta aqui, né. E deixando aqui para vocês um versículo da Bíblia, que se encontra em João, capítulo 4, versículo 19, 20, 21, 22 e 23, diz assim, a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis em que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Quer dizer, a salvação vem dos judeus, não é que os judeus ali nos que salvem. É que a descendência de Jesus é judeu. Deus escolheu essa nação abençoada para que seu filho viesse ao mundo. E Jesus tem a linha de judeia. Então, por intermédio de Cristo, a gente tem acesso ao Pai, você confessando Ele como seu único e suficiente Salvador, adorando, assim então você vai estar adorando o Pai em espírito e em verdade. Aí você vai ter, dentro de quatro paredes, por exemplo, aonde você estiver. Se você fizer uma oração sincera, se entregando a Cristo, através dessa palavra, o Espírito Santo vai de encontro com você quando você confessa e se entrega a Jesus. que Deus possa falar com você nesse dia, através dessa palavra abençoada. E crê nisso, que Jesus breve vem, se entrega a Ele enquanto há tempo. Amém? E até o próximo vídeo. Repito, se vocês gostaram desse vídeo, se merecem um joinha, curta o nosso vídeo, segue o nosso canal, senão você vai estar motivando a gente. E comente também de cidade, de onde vocês estão vendo o nosso vídeo. A gente pode mandar um abraço para vocês aí. Beleza, pessoal! Até o próximo vídeo. Tchau!